Más Tango Onde é que estamos? Estamos aqui O cara da saltinhasachar Olha, vio nos entregar a quest Deixa eu ver, nos trajes isso, maço Carreguei 2 vezes antes. Não escrei a arma. Tem que aterrar um. É lá no sete. Vamos lá. O que? Estava longe pra caralho. Isto levantou-me no meu. Não chego. F***. Sim, mesmo na pontinha. Também estava a caminhar para trás. Diz que vai para frente. Para cá, mais para cá. O que? Sim, 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 sim. Lá que está. Yeah, challenge complete. 5x da S-Rank. Não sei, mesmo aqui para mim. O TABOK que cai de merda. Mesmo aqui para mim, o jogo me dá muito rápido. Tipo, por quem não tem PC, mas... Para já, que acabei de ligar o jogo, está na boa. Fiquei um bocado. Começa os patches também. Eu vou fazer um patch para isso. Para ali meter um timer nas partículas ou assim para desaparecer. É, é uma má gestão de partículas extremas partículas. Não consigo. Não consigo. Não consigo. Não sei, não sei, está na ponta meu. Aqui no... Vem e tu vais ver. De repente... Para girar, estou. Eu tenho. Aqui? Exatamente, exatamente. Caiu no W depois. Quando vês no ar. Siga, siga. Lol. Não fui para o ar. Alô? Já fui para o anjo esse. Pronto, já se fodeu. Já não consigo. Eu só consigo, acho que consigo. Yep. Já não. Agora fiquei então. O que mais te convido é o filho? Posso estar Kiko? Podes, podes. Mas já podes. Só quero criar a escape e somente. Batante. Estás muito parado, está quietinho. Estou muito tentado, meu. Batante. Não, está quieto. Eu vim aqui entregar a missão. Que seja a última vez. Está-se bem, desculpa lá. Eu já saí do lado, sigo-me tudo para te deixar ir. Não consigo. Agora não é culpa tua. E aí? Não tomei fogo. Sim? Não. Mas qual é o objetivo? É ir para ali para o porco ou é? Ganhas badass? Mas temos alguma pistola especial? Sim. Tens alguma pistola especial para matar o gajo? Não. Não te dou. Basta dizer-te que é com pistola. Ok. Eu posso matar com uma pistola qualquer que eu tenho? Sim. Mas convém que não seja de elemento. O que? O gajo morre de elemento mesmo. Não levanta. De estar a arder ou assim. Tem que sair mesmo com uma bala da pistola. Por isso pela que é fácil. Vamos tocar então. Portanto, se eu me tocar antes de chegar lá. Ah, ir lá talvez. Não entro já. Não entro. Não entro já. Pois não. O que é que é que é que é que é que é que eu tenho sem linha? E se eu não tiver nenhuma pistola sem ele? Não entro. Por acaso tem aqui uma Jacob's. Calçado. É pistola, shotgun, sniper e melee. Então, ali diz pistola. Sim, mas são mais gajos, não é só um? Esta pistola só, o que é que eu estou usando a pistola aqui? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Porra, essa é uma gasta, uma bosta. LOL, pensei que este era o Ton de Bacchus, meu. Passei por ele. Ignore mesmo. Tá, vou fazer teleporte. Não, peraí. Sim. Peraí. Tem-se aí uma pistola a mais? Tem aqui duas. Também. Pois tá. Aqui é uma de 30. Faço diferença, mas não elemento a pista mais. Porque eu tenho um sacerdote. Pois, eu só tenho um sacerdote. Acaso tenho uma não elemento. Pronto. E... tenho uma shotgun, também não elemento. E eu acho que é que uma sniper, sem elemento tem sem elemento. Eu tenho sniper também sem elemento. Pronto. Sniper sem elemento não tem. Pode-se. 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 Quem não tiver elemento determinado a arma, dispara até o gajo estar a sorrir para dispara. Pois sim. Então, calma já. Tem que ficar a sério. Matem só os minions e assim. Mas o gajo a sério. Se não me compras aqui numa maquineta. Aí é a dama. É. É. Isso aí é extra, mas pronto. Eu até estou a ver qual é o extra. Podes matar o gajo sem ser pistola. Ou extra? Não sei pá. Nessa XP ou... Ou vamos ganhar a arma dele. Não. Pelo menos isso aconteceu mais. Não sera lá embaixo por cima mas... Pode ir embora sempre. Eu perdi. É. Ou melhor está aí em cima do gajo. Acho que ele saí dessa porta que está abrindo. Deve fazer. Pois cuidado. Não tem ninguém aí, pessoal. Eu vou-te segurar, se não é para até gastar a sorte. Então cuidado. Quer para ninguém matar sem querer. Olha aí. A sua sua. Muito bem. Que legal. Não tem, Marco. Que legal. Que legal. Está aí. No. Que legal. Seat. Quem é? Está aí. É, a cara. Não tem. E aí. Não, está aí. Eu não vou Não, não me safava também. Ui, já foste? Aqui um gajo de baixo. Ah, che... Esta pissa, uma bosta. Pai, não despissa para já, o gajo ainda não está... Está bem, está abaixo mesmo, está lá. Já lhe dei uns tiros, ele está ali em baixo. Ah, que falha aí. Vamos fazer um gajo agora, pistola. Estou a pistola já? Não, um gajo ainda tem muito a ver. Ah, mas... Estou perdendo o seu ali e começar a desbastar a régua. Estou perdendo o seu ali. Cuidado, cuidado. Não dei mais alimento à vez. Ui. Cuidado. Não matem essa também. Vem cá, mano. Eu tenho você. Você é um badass. Você é um badass. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porra, fofo.